Você está assistindo, neste momento, a terceira reunião da CPI dos Fura Filas da Vacinação. O deputado João Vitor Xavier está praticamente encerrando os trabalhos desta quinta-feira, que começaram às nove da manhã, ouvindo vários convidados aqui na Assembleia Legislativa. No decorrer da nossa programação, nós daremos mais informações, as informações completas dessa reunião de hoje. Neste momento, nós já vamos passar para o plenário da Assembleia Legislativa, onde o deputado doutor Jean Freire acabou de abrir a reunião ordinária desta quinta-feira. Vamos acompanhar. Segundo o secretário, a DOC procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrição, não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposição e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei 2.556, 2.571, 2.572, 2.575, 2.577 e 2.578 de 2021. Os requerimentos número 7.577 a 7.586, ambos todos de 2021. E comunicação do Bloco, do Bloco, do Bloco, sou Minas Gerais. Proferem discurso aos deputados, Sargento Rodrigues, Virgínio Guimarães, deputada Ana Paula Siqueira e os deputados, Carlos Pimenta, doutor Jean Freire. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que vem a mesa... Acordo de liderança, sem que, na totalidade dos líderes, com assento nesta casa, acordam que, durante a suspensão das atividades das comissões imposta pela deliberação da mesa nº 2.762, 2021, os requerimentos de que, trata o inciso 3º do artigo 103 do Regimento Interno, sejam apreciados, conclusivamente, pela mesa da Assembleia, resguardando o disposto no artigo 104 do Regimento Interno, após o que o presidente lê a decisão da mesa, sejam encaminhados à mesa da Assembleia os referidos requerimentos recebidos a partir de 1º de fevereiro de 2021 e ainda não apreciados conclusivamente pela comissão e que foram distribuídos, reformando-se o seu despacho, bem como os recebidos a parte de hoje. A seguir, são submetidos em votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, os requerimentos nº 302, 2019, na forma do substitutivo nº 1, 1.093 e 2.156, 2009, este na forma do substitutivo nº 1 e 2.458, de 2019, a 4.756, 4.978, 6.299, 6.674, 6.608, 6.885, 2020 e 7.356, 2001, 2021. Este na forma do substitutivo nº 1. Ato contínuo, presidente, verifique de plano a existência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a reunião de amanhã, dia 25, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Muito obrigado, deputado Celinho. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência, considerando o sentimento de dor e de pesar dos familiares manifestados pelos membros da Assembleia Legislativa, pelos mais de 300 mil óbitos em razão da infecção pelo novo coronavírus no país, determina que seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma às vítimas. A presidência será feito um minuto de sin certificado e a precisão de throws. A presidência é feita un poco ao dia, por causa do tranco de Спort structure, e também que sejam mais delas. A presidência será feito um missionariado por elevado. Não háiiiii hem de emergência a estar cuidadosa por elevada. A presidência será feito um missionariado por aliás, A presidência será feito um minuto de somos noticeos, a ter uma bluntos sobre isso, a amizade ser feito um líder da sua mulher, e é um a relação das milagros das mightyвигatão com os direitos. E aí Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Bosco. Com a palavra, o deputado Bosco. Na sua ausência, com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Deputada Andréia, ative o som. Pronto. Não estou vendo. Agora eu estou falando, mas não estou vendo. Mas está dando certo, presidente? Sim, estamos escutando. E está me vendo? Sim. Então, boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, deputados e deputadas. Eu me inscrevi hoje justamente para reforçar ainda esse minuto de silêncio, né? Desses 300 mortes, 300 lutos que a gente está vivendo cotidianamente. E isso tem não só no sufocado, mas também exige que o governo federal, que o presidente Bolsonaro, que o governador Zema, tenham uma postura digna conosco. Nosso país está isolado do restante do mundo, né? Estamos vivendo um isolamento, inclusive do ponto de vista político, econômico e sanitário. Nós precisamos encontrar a resposta para isso. O número de pessoas, estou aqui em Ribeirão das Neves, presidente, é o número de pessoas que estão desempregadas, desiludidas, passando fome, revirando lixo. O decreto do governador, infelizmente, está sendo descumprido por muitos comerciantes. Há um colapso, não só da saúde, mas também a forma como as pessoas estão lidando com essa falta de gestão e de perspectiva de futuro, né? Aliada a tudo isso, presidente, ontem fui pessoalmente lá no presídio, no centro de referência gestante da SUAP, aonde, por meio dos jornais, nós ficamos sabendo que 16 detentas, 16 mulheres que estão presas, muitas delas, boa parte, nem tem sentença, isso é importante dizer, porque às vezes as pessoas julgam quem está no sistema prisional, como está ali respondendo, porque são culpadas. A culpa, ela só vem depois do julgamento. Nós estamos comemorando esses dias a liberdade do Lula, o presidente Lula, mas é por isso, ele foi sentenciado, foi preso, mas boa parte das pessoas hoje que estão nesse sistema, nessas masmorras, como aqui em Neves tem seis, não passaram por devido processo legal, elas não foram sentenciadas, elas estão respondendo processo, cada uma em sua cidade, os processos nem estão lá em Vespasiano, mas elas estão lá, com os filhos no colo, muitas estão grávidas, já nos últimos meses, para dar à luz, infelizmente elas foram, elas tiveram a contaminação pelo Covid, fizeram o exame e o exame deu positivo. Não só isso, presidente, é assustador, e eu saí de lá, conversei com a diretora do presídio, e, insiste em dizer, centro de detenção, como se as pessoas tivessem liberdade de ir e vir, infelizmente, as mulheres continuam lá, das vinte e poucas que estão lá, acauteladas pelo Estado, isso é importante, porque quem está acautelado pelo Estado, a responsabilidade toda da vida dessa pessoa está na mão do Estado, do governo do Estado, elas estão lá dividindo espaço com outras mulheres que ainda não foram diagnosticadas com Covid. Isso é grave, porque além delas ainda não ter, não poder exercer o direito, porque elas estão na lista de pessoas vulneráveis, elas estão na fase final de gestação, elas têm o direito de cumprir pena domiciliar, essas que foram condenadas, porque eu volto a dizer, boa parte está respondendo processo, não são culpadas, não tem sentença, nunca vi um juiz na frente, e ainda com as audiências remotas, muito menos. Essas mulheres têm o direito de garantir a vida delas e a vida dos filhos em prisão domiciliar, e a luta é muito grande. Essas mulheres, além de estarem contaminadas, algumas estão usando bombinha, com falta de ar, não tem atendimento médico, a busca, tem uma promessa da Secretaria de Saúde, do Estado de Minas Gerais, é encaminhar o médico para o atendimento dessas mulheres, até a escolta para levar na UPA de Vespasiano, é escasso, a gente já sabe dessa fragilidade do sistema prisional, não tem escolta, nenhum sistema não dá conta de atender o encarceramento em massa que a gente está permitindo no país. E hoje, eu trago isso aqui para o plenário, na angústia de ter ido lá, visto crianças com menos de um ano de idade, contaminadas, sem acompanhamento médico, sem o atendimento da família, a gente sabe, o senhor é doutor, sabe disso, que essas pessoas precisam pelo menos de ter direito a beber água potável em abundância, para o vírus poder sair do corpo e elas poderem ter saúde para passar pelo parto. Elas já estão na fase final, muitas delas já estão lá com o seu oitavo mês de gravidez, elas precisam ter a garantia de cumprimento dessa pena domiciliar, seja com tornozeleira ou o instrumento que o Estado tiver, mas até hoje, elas estão lá dentro do presídio. Até hoje, estão acauteladas pelo Estado e com toda a debilidade e a escassez que o sistema prisional hoje tem para oferecer para garantir dignidade às pessoas. Estou aqui clamando os meus colegas parlamentares, essa casa, para que a gente possa agir rápido, porque o escândalo de Minas Gerais cada vez mais vem se acumulando. nós vimos primeiro desvio de vacina, quase duas mil ou mais vacinas desviadas para atender o interesse arbitrário do governo do Estado que essa casa de pronto apresentou uma comissão para discutir isso. Isso é questão de... questão criminal. Não dá para tratar isso como só uma improbidade administrativa. é um crime quando a gente sabe que as policiais penais que estão lá cuidando dessas mulheres porque o atendimento tem sido feito por a gente. É o policial penal, é a policial penal que está lá cotidianamente. A gente sabe como que é o trabalho exaustivo de quem está na segurança pública que está lá colocando a vida delas e da família em risco. Enquanto isso, o governador distribui as vacinas que chegam no Estado de forma irregular, irresponsável, ilegal, imoral. Então, presidente, colegas, a gente ocupa o plenário inclusive para dar a voz para esses que estão sendo invisibilizados. Direitos humanos é para todos. Essa casa tem uma comissão de direitos humanos. Eu presido essa comissão hoje ao lado da deputada Leninha que também, de forma exaustiva, tem circulado os hospitais do Norte de Minas para dizer que o atendimento é insuficiente e as pessoas já estão na exaustão. Então, clamar que o judiciário possa agir e agir rápido sobre, inclusive, sendo recomendado por essa casa que é a decisão do juiz em garantir que essas mulheres voltem para suas casas. Boa parte não deveria nem ter saído porque a prisão tem que ser em última instância. nenhuma pessoa que responde processo no último mês de gestação tem como pena perder a própria vida por Covid estando acautelada pelo Estado. Outra coisa que eu quero também é que exigir que essa casa acampe o desafio que é garantir que as policiais penais que estão trabalhando lá no centro sejam vacinadas. A próxima lote de vacina que chegar no Estado precisa garantir porque se no atendimento de 20, 25 mulheres 16 estão contaminadas, 6 bebês com menos de um ano, 6 bebês que estão amamentando estão contaminados com o Covid num espaço criado pelo Estado, mantido pelo Estado, as pessoas que lá que trabalham nesse espaço também estão acometidas. Elas precisam ser vacinadas. Não adianta o Estado continuar fazendo o que faz que é com o vírus para circular, transferindo os presos, transferindo os policiais penais porque ele precisa responsabilizar pela vida dessas pessoas. todos eles estão trabalhando, presidente. Eles não pararam de trabalhar um dia. Eles não têm direito ao isolamento social. Isso é demagógico. Nós precisamos lutar por vacina. As UTIs é um grande dilema também, mas é enxugar gelo. Tem várias vacinas autorizadas no mundo inteiro. Tem vacinas que já foram reconhecidas por mais de 30 países. a gente não encontra mais justificativa essas vacinas não chegarem para cada uma dessas pessoas que estão já em situação de penumbra porque elas já estão à beira da morte, porque elas estão lidando com pessoas contaminadas sem atendimento médico, sem proteção. Eu concluo a minha fala, presidente, dizendo que eu não faço espetáculo em cima das mortes. Dói muito ver as pessoas procurarem a gente. O e-mail da Comissão de Direitos Humanos está carregado de pessoas, inclusive servidores da saúde, dizendo que estão na exaustão. Seja em Pompéu, Paralpeba, Uberlândia, Juiz de Fora, aqui em Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, nós estamos falando de dezenas que estão pedindo ajuda porque já não tem mais recurso humano para enfrentar essa doença. Então, não dá mais para deixar na mão de um governador que só empurra o prazo, só empurra e sem dar a resposta concreta que é a compra e a distribuição de vacinas urgentemente e aí eu volto a reforçar as policiais penais e essas mulheres gestantes na fase final da gestação precisam de um olhar especial e já passado quase dez dias da denúncia nada do governo estadual ter feito a não ser mandar máscara. Isso é desumanizar as pessoas, isso é tratar as pessoas como objeto e eu não vou permitir e eu peço aos meus colegas que também não permitam que isso continue. Essas são as minhas palavras, presidente, agradeço e seguiremos denunciando e dando voz para as pessoas que estão encarceradas porque elas também estão ali e têm direitos humanos como está previsto na carta. Muito obrigado, deputado Andréa. Com a palavra, deputado Arley Santiago. Com a palavra, deputado Arley Santiago. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Ative o som, deputado Virgílio. Agora sim, parece que me liberaram lá. Sim. Boa tarde, presidente, doutor Jean, deputados, deputadas, e parece que agora estou... Pois não, tudo certo, hein, presidente? Tudo bem, deputado, estamos te ouvindo. Então, muito obrigado. Senhores deputados, senhoras e deputadas, em primeiro lugar, queria fazer dois tristes registros aqui, o passamento por Covid do nosso ex-vereador de Belo Horizonte, o Zé Zito, lá do LIDEI, do Barra Regina, da região do Barreiro. foi um dos primeiros vereadores que tivemos aqui, um caminhoneiro, um trabalhador, lutador de periferia, e que foi vítima dessa terrível pandemia. Bem como perdemos também um dos fundadores do PT, o doutor Elcio Reis, advogado, militante antigo, desde antes do movimento militar de 64, do governo militar de 64, já era militante, político, foi um dos fundadores do PT, conduziu o nosso partido, e fica aqui também o nosso registro, o nosso lamento. Do outro lado, também quero, já com alegria, fazer o registro de dois aniversários. Um deles é o nosso prefeito, o prefeito Elias Calil, que manda aqui o meu abraço, e que por uma feliz coincidência nasceu também no mesmo dia do aniversário do nosso clube atlético mineiro, Galo. Já registrei, já, minha proposta de fazer uma modernização, de adotar Galo como um nome próprio, e aquilo de atorcida, a nossa massa já adotou, mas isso deixo à disposição dos conselheiros do Atlético, do qual tem a honra de fazer parte, e deixo aqui, portanto, meu grande abraço à massa atleticana, que tantas alegrias tem nos dado. Deixo aqui, portanto, também, quero aqui fazer esse registro no dia de hoje. Aproveito aqui, senhor presidente, para também abordar outros assuntos que têm nos preocupado nesse momento. em primeiro lugar, quero falar também sobre a possibilidade de um funcionamento, mesmo que por meio eletrônico, meio à distância, das nossas comissões. Faço esse registro, sobretudo, em função da Comissão de Participação Popular, do qual sou membro, porque muitas das tarefas dessas comissões não esperam, mesmo estando num momento de lockdown ou de onda roxa. E refiro especificamente, por exemplo, a questão do acordo com a Vale, o acordo firmado com vários setores do judiciário, do executivo, acordo esse que tem uma única referência à Assembleia Legislativa, que atribui a ela a questão da participação popular. Evidentemente, é uma tarefa específica da Comissão de Participação Popular. Ou seja, toda a questão que vai além daquele aspecto puramente orçamentário, que, por sua própria natureza, é a atribuição da Assembleia, é a atribuição da Comissão chamada de Fiscalização Financeira, ou seja, a Comissão de Orçamento, ela é claro que vai se pronunciar sobre isso, proposta feita de uma parcela do acordo da Vale. porém, a imensa maioria, o grande quinhão desse acordo, não se refere a aspectos orçamentários. Nós temos todos os demais. E, aonde, am passando, o acordo diz que a Assembleia promova a participação das pessoas, já foi amplamente discutido, falado, propalado, denunciado, reclamado, que não houve participação popular na questão desse acordo. Foi um acordo onde não houve participação do povo. E ali se atribui, pelo menos de passagem, a Assembleia Legislativa a essa participação natural. Claro, vejo isso com alegria, que pelo menos numa mera passagem, uma única, a Assembleia foi lembrada, porque é a casa do povo, o locus ideal da participação popular é a própria Assembleia. Mas ela tem que participar. Mesmo que já venha alguma decisão, eu, salvo o maior juízo, melhor juízo, pode ser alterado, pode ser alterado, apesar que formalmente só na parte orçamentária que caberiam mudanças, caberiam mudanças, todo o conjunto precisa naturalmente de ser debatido, de ser inclusive acompanhado, se não alterado, no mínimo acompanhado. Toda a questão atribuída, bacia do Paropeba, quem vai fazer isso, as prefeituras, que cada prefeitura está recebendo um valor específico, que ela também não participou, não discutiu. O critério adotado é correto, é incorreto, é muito, é pouco. tudo isso já veio pronto. Ora, esse acordo seria um acordo investível? Não, claro que não. A Assembleia, no mínimo, tem que debater e até de sugerir, se não vier outro caminho, eu não sei se esse acordo, qual a validade jurídica dele, sem a punida da Assembleia, mas digamos que seja assim seja, ele deveria, no mínimo, passar por uma discussão. E dentro da Assembleia, naturalmente, quem tem que fazer essa discussão, que não é atribuída especificamente a nenhuma comissão, é a comissão de participação popular. E nesse sentido, que estou aqui sugerindo que as comissões que não têm funcionamento ordinário em termos da formulação legislativa, de apreciar os projetos, mas poderia perfeitamente ter um funcionamento de fazer audiências, que não precisam ser necessariamente audiências públicas, poderiam fazer reuniões técnicas, em alguns casos, fazer audiências com representantes e outros sempre, naturalmente, com o critério, com os critérios adotados, os protocolos adotados para o momento que nós estamos vivendo, que é o momento da Ruda Rocha. Não propõe de maneira nenhuma uma alteração, mas que haja essa possibilidade para não ser apenas uma convocação que nós podemos fazer a qualquer momento. Eu posso, a qualquer momento, para o meu mandato, ter a minha condição de parlamentar, posso convocar o meu, é o que eu quiser. mas ela não tem a mesma força, não tem o mesmo aspecto, não diria convocatório, mas mesmo em termos de convite, de causar um determinado registro e uma divulgação, uma porta de entrada para a opinião popular a respeito de vários temas. Chama atenção, sobretudo, para um tema extremamente polêmico, que é, por exemplo, aí sim, já está na parte orçamentária, mas precisa também de um debate mais amplo, que se refere na questão do chamado anel viário de Belo Horizonte, esse anel rodoviário que não tem sequer um traçado já definido, nós temos problemas ambientais da maior gravidade a serem enfrentados, enfim, são questões jogadas muito adiante, eu não sei sequer se isso seria uma prioridade para o povo de menos. eu que percebo, inclusive, que eu vi, inclusive, manifestação do prefeito de Betim, o prefeito Vitório Mediódico, fazendo críticas pesadas, será que os prefeitos foram ouvidos das cidades que em tese ser beneficiadas? Por que não a extensão do metrô, por exemplo, até Betim? O metrô, pré-metrô, não seria algo que entendesse melhor? e dentro de um horizonte temporal alcançável pelos nossos projetos atuais, em lugar de lançar isso muito para um futuro tão distante que não sei se estaria abrangido pelo período razoável para as compensações previstas para a Vale. Portanto, senhor brasileiro, vejo que esse festejado acordo que ocorreu, não sei se é possível mudar os seus termos, os seus quantitativos, mas naturalmente o seu conteúdo, outro, esse sim precisa ser debatido por essa casa. Nós não podemos, já que não tivemos o poder legislatório em relação a esse acordo, que pelo menos tenhamos o fiscalizatório que agrada tantas pessoas, tantos companheiros, tantos colegas aqui, no qual não me incluo, eu prefiro que a Assembleia continue batendo com a sua prioridade e assumir de uma maneira mais corajosa, mais afirmativa, o seu papel de elaborar, de ter protagonismo em termos da construção do futuro, de ter o protagonismo em termos de legislação, inclusive no que deveria se referir a esse acordo. Portanto, faço aqui um apelo se referir em nada às sábias e oportunas decisões tomadas pela mesa da Assembleia, mas que nos desse a condição das comissões também, daquela que assim achar por bem que possa ter o seu funcionamento remoto, obedecido obedecido, repito, os devidos protocolos do momento, mas que possa exercer também a sua função tanto de fiscalização, mas também o seu protagonismo propositivo, porque as coisas vão acontecendo, vão se consolidando, as coisas ocorrem à nossa margem e aí o tempo, que é o senhor da razão, vai falar mais alto do que a nossa espera pela superação do momento de pandemia. Portanto, senhor presidente, eu ouqueço as sugestões e até mesmo, por que não, o apelo que coloco nesse momento através desse meu pronunciamento. Tenho dito. muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Zé Reis. Presidente, a todos que nos assistem pelas redes sociais e pela nossa TV, demais colegas, é um prazer imenso estar aqui podendo falar com cada um de vocês. Primeiro, foi um momento delicado que vivemos, especialmente nós aqui do norte de Minas, do sertão, convivendo com a cepa. O fato é que o vírus muito mais presente ao nosso ao redor, muito mais presente das pessoas que amamos, muito mais presente das pessoas do nosso vínculo propriamente dito. É claro que de um lado o impacto da doença e do outro automaticamente o impacto do mercado, dos nossos comerciantes, dos nossos donos dos pequenos restaurantes, do bar, enfim, efetivamente uma região que já tem sua limitação própria, sua limitação é propriamente dito pela própria natureza da circulação de dinheiro, da circulação financeira efetivamente e agora mais esse impacto duplo. E para isso, senhor presidente, eu venho aqui conclamar a casa para que possamos tramitar os projetos especificamente ao que trata aos projetos de leis específicos voltados à pandemia. E aí eu trago o projeto de lei de nossa autoria número 2254 que cria um programa específico de vacinação para o estado de Minas Gerais e sabemos o plano nacional de vacinação que está em prática, que está acontecendo. Mas nós precisamos de uma segunda alternativa para que possamos efetivamente ver a população sendo vacinada. Porque se a estrutura hospitalar está sobrecarregada, se de outro lado a população ainda que com serviços essenciais, ainda que as cidades que estão aplicando o lockdown, mas é inevitável a aglomeração. Então só temos uma alternativa que é a vacinação. E ontem um gesto muito bravo do trabalho que vem fazendo o Congresso Nacional e aí distraco no comando do nosso senador da República e presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco numa busca com países como Estados Unidos, China, Índia, para justamente passar esses insumos que estão chegando. Sabemos o trabalho que está acontecendo na Fiocruz e também no Instituto Butantan e logo em breve vamos ter condições de alta produção. Mas para isso nós temos que ter condição do próprio Estado adquirir, para isso, para ele adquirir, precisa ter financeira, precisa ter dotação orçamentária, ele precisa ter previsão legal e aí a importância, inclusive, paralelo a isso, uma defesa que eu sempre vejo aqui pelo nosso sargento Rodrigues, a imunização dos nossos agentes de segurança que estão na rua, que estão na ponta, dos nossos professores que vão, temos que retornar às aulas e para isso a importância desse PL sermos votados e dar condição e base legal para o Executivo poder trabalhar. E aí, o meu agradecimento, o meu agradecimento ao governador Romeu Zema, o meu agradecimento ao secretário Fábio, que chegou com toda a equipe que está na Secretaria e já vinha trabalhando, como sabem, nosso deputado, o companheiro Carlos Pimenta, trouxe na semana passada uma questão da medicação, logo de imediato foi atendido pelo Estado, mesmo o Estado sem ter o estoque para essa medicação hospitalar, essa medicação de sedação, essa medicação de intubação, mas foi atendido. Ainda ontem, a secretária Dulce me reencaminhou novos ofícios, novos pedidos dessa medicação, falamos praticamente à noite, hoje pela manhã tivemos já retorno da Secretaria de Saúde falando que estaria despachando para a nossa capital do Norte, Montes Claros, mais um aporte de medicação, mesmo sem o Estado ter esse estoque, mas está viabilizando, está buscando a estruturação de oxigênio, como fez a semana passada para a minha querida cidade de Januária, dando suporte devido. Então, meus parabéns a toda a equipe de saúde, que mesmo com todas as limitações, com todas as dificuldades, não só humanas, não só dificuldades financeiras, dificuldades de disposição do produto no mercado, como é o caso do oxigênio, como é o caso desses kits de intubação, mas está fazendo esse trabalho de frente, buscando, e é claro também, a pressão psicológica, porque hoje, quando a gente vê um representante do Ministério Público, do parquê, o nosso grande Ministério Público, quando ele fala em uma possível responsabilização de quem tomou a vacina, seja quem mandou, seja quem tomou, eu recebi inúmeras ligações de servidores desalentados, simplesmente confusos, e falou, você reis, eu estou servindo o Estado de Minas Gerais, eu estou trabalhando para buscar o melhor, tomei a vacina porque estou no batalhão de frente e agora posso ser processado, posso ser condenado por um crime que não cometi. E isso é duro, mas, estamos aqui em conjunto e o que depender do nosso trabalho, ainda nessa linha dos parabéns, eu quero aqui externar o meu agradecimento ao Romeu Zema por nos ouvir em uma reunião da Bancada do Norte, da prorrogação, do reajuste do pedágio, e aí o destaque, um levantamento muito bravo que trouxe aqui o deputado Norte do sertão Arles Santiago, e depois a Bancada do Norte reunindo, todos buscando, o governo ouviu a gente, determinou a duplicação da nossa rodovia de integração que é a 135 e a prorrogação dos reajustes. E da mesma forma, para terminar, senhor presidente, também trazer o meu agradecimento pelos anúncios das obras, e isso o Fernando Marcato na sexta-feira, plena sexta-feira de pandemia, com dificuldades, mas anunciou o edital da rodovia 402, que vai interligar Montes Claros, todo o norte de Minas à Brasília, um projeto importante de pavimentação, também nos adiantou da importância do projeto da ponte do Rio São Francisco, que logo em breve será iniciado a obra, já que tem obra licitada, tem obra, um contrato ainda vigente, faltava o financeiro, e aí é claro que esse financeiro veio agora, e isso destaca a importância da participação de mais um nortista, o nosso procurador-geral, doutor Jarbas, que teve uma participação fenomenal na busca desse recurso e na garantia desse dinheiro, com a fé em Deus, nossa cidade de São Francisco será interligada ao Distrito Federal por meio de uma ponte no Rio da Integração, que é o Rio São Francisco, e não diferente, não menos importante, o Fernando Marcato destacava, é claro que sempre nas cobranças de nossas emendas para serem aportadas, para havermos concluído o projeto da 479, uma importante rodovia que erliga minha querida cidade de Januária à Brasília, uma rodovia criada exclusivamente para ser atendido, a cidade de Januária integrando o Planalto Central, criada pelo nosso mineiro Juscelino Kubitschek há 60 anos, e agora a gente vê o cheiro de oportunidade de ver essa via sair do papel. o projeto com a previsão de terminar agora no final de junho, o prefeito Maurício sempre na cobrança constante, na luta constante, e agora esse projeto terminando na certeza que veremos ainda esse ano licitado o projeto de obra, enfim, seja o ano que vem, mas com muita fé que esse ano ainda veremos o primeiro passo. Ou seja, com toda a pandemia, com todas as dificuldades que a gente tem, que a gente assiste, que a gente está assistindo, mas ainda a esperança de dias melhores, a esperança graças a um governo sério, graças a um governo que está buscando, ontem esteve em Brasília, junto ao nosso presidente da República, buscando alternativa, buscando investimentos, buscando maneiras para a vida estabilizar dos nossos mineiros e mineiras e buscando para que o comércio volte, como hoje vimos anúncios do próprio governo, do próprio Estado de Minas Gerais, cortando na carne, fazendo a prorrogação da tributação, do recolhimento, enfim, para que as coisas voltem em seu devido lugar e efetivamente a gente possa, vacinado, andar para frente, olhar para frente e aí deixo aqui o meu desafio e o meu chamado aos nobres pares e aos nobres colegas dessa casa. No mais, parabéns, meu muito obrigado a todos que, de alguma forma, contribuir para que as coisas estão andando, para que a saúde não pare, para que o paus não chegue, mesmo diante de todas as dificuldades. Um forte abraço, presidente, e fico no aguardo. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Com a palavra, deputado Arley Santiago. Boa tarde, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores que nos assistem aí. Realmente, caro governador Zema, um dos motivos da gente apoiar o senhor integralmente é porque a gente tem a convicção que o seu governo não tem corrupção e parece que não compactuava com a corrupção. Já pude, na presença do senhor, colocar na frente do ex-secretário as dificuldades que o povo mineiro estava indo pela falta de decisão da Secretaria de Estado da Saúde no mandato do Carlos Eduardo, que resultou no que nós estamos vendo aí na inoperância e na imperícia na condução da secretaria. Também, naquela época, junto com o secretário Manuel, expliquei que a CEMIG andava muito mal. Infelizmente, ela cuidava pouco dos interesses dos mineiros e felizmente o senhor concordou com isso e já começou algumas substituições lá e agora demorou, mas acabou fazendo a substituição também na Secretaria de Estado da Saúde. O vereador, o senhor colocou Minas Gerais na onda roxa. O senhor sabe a gravidade disso, das pessoas terem que parar de trabalhar, dos feirantes não ter como vender seus produtos e não ter como comprar o leite ou medicamento para sua filhinha. Então, eu imagino o senhor como um grande empresário vindo com essa mente liberal, o senhor ter que tomar esse tipo de atitude porque a imperícia do secretário Carlos Eduardo fez com que as regiões não se preparassem para essa pandemia que está aí, essa segunda onda e temos que estar preparados para a terceira onda. E para isso nós já mandamos para o Fábio Baqueretti algumas situações do norte de Minas que tem que estruturar melhor para aguentar os problemas e estão aí correndo os hospitais ali a postos colocando mais leitos, mais UTIs, mas nós temos algumas peculiaridades que por mais boa vontade sem a infraestrutura não tem jeito. O Fábio Baqueretti já está com o ofício nosso e também o ofício da bancada do norte de que Brasília e de Minas é uma cidade importantíssima para não deixar todos os casos virem para cá. Agora, como é que vai Brasília e de Minas fazer intubação sem ter um carrinho de anestesia e sem dinheiro para comprar? Conseguimos o empréstimo de um hospital de Montes Claros o tomógrafo de lá tem quatro anos que está quebrado e quando a gente falava com Carlos Eduardo ele falava não, nós temos que olhar agora as coisas urgentes ô Carlos você ficou aí muito tempo e não deu conta uma outra cidade já na UBA tem dois hospitais 70 mil habitantes uma região de mais de 400 mil habitantes tem um tomógrafo velho lá que quebra todo dia e que o prefeito desaparecido conseguiu dar o mel de coruja para ele estar mantendo mal e porcamente Salinas uma região enorme que felizmente é dividida com outro hospital em Taiobeiras só que Salinas não tem um tomógrafo está faltando carrinho de anestesia seria muito importante tirar um pouco desse recurso que sempre não é uma coisa imediata e dotar esses três hospitais de uma estrutura de um tomógrafo novo de boa qualidade de carrinho de anestesia e o noroeste também está pegando fogo o Nair tem um tomógrafo que atende pelo SUS e o resto da região toda aberta lá em Urucuia tem um bom hospital que no ano passado fez mais de 600 cirurgias eletivas numa cidade pequena lá já tem construído também uma sala para um tomógrafo e lá pode pegar metade da região do noroeste e cuidar o prefeito Rutílio já botou os respiradores lá então realmente o governador eu acho que algumas atitudes realmente tem que ser tomadas para evitar mais problemas ainda e que o senhor tenha que fazer a prorrogação indefinida dessa onda roxa que está sendo necessária mas que traz muito mal para as pessoas principalmente as mais pobres que precisam trabalhar mas eu gostaria de ver senhor governador o senhor que é um homem sério que a gente tenha certeza que não há corrupção no seu governo o que que faz acontecer a mudança de ideia dos seus auxiliares quanto o senhor falou com a assembleia como seria a indicação dos seus auxiliares da ponta que é um lugar muito importante na superintendência de saúde na superintendência de educação as pessoas teriam que passar por requisitos de uma prova de uma entrevista para depois na hora que sobrassem na 3, 4 ou 5 aí então ser ter uma escolha e olha que pasmem pasmem senhor governador o senhor precisa saber pegaram uma funcionária que fez o concurso que passou no concurso lá em januário na GRS e na hora que as vacinas estão chegando lá na GRS a sua equipe troca tira essa pessoa não sei o motivo não sei o motivo mas se tem algum motivo ou ela quer sair ponha uma outra pessoa das 3 ou 4 que participaram da licitação e que são funcionários efetivos da GRS como essa que era a superintendente estava lá não fui eu que indiquei mas o nosso prefeito Alex de Pirapora que ganhou do grupo que estava no poder com mais de 8 mil votos de frente para poder fazer uma administração transparente que está sendo feita e que está auditando possíveis mal feitos inclusive na Secretaria Municipal de Saúde que tem que ser apurado é pego de surpresa pela mudança de uma funcionária efetiva por uma funcionária de recrutamento amplo que eu tenho certeza que a sua assessoria não olhou a folha do Tribunal de Justiça não olhou com o Ministério Público da nossa querida cidade de Pirapora que quando ela era secretária municipal no governo passado alugou uma casa dela para lá e o Ministério Público mandou cancelar imediatamente o que felizmente foi feito eu acho que não seria o ideal algumas outras coisas estão chegando aqui para nós acabei de resolver o telefonema inclusive para poder levantar o terceiro grau dessa pessoa mas acho governador que se o senhor preza a sua biografia como eu prezo a sua biografia a sua maneira correta de governar eu acho que o senhor tem que olhar porque essa substituição está sendo feita tirando os funcionários efetivos para poder colocar funcionários aí de recrutamento amplo que vão ter que olhar algumas coisas o prefeito Alex está fazendo uma auditoria na Secretaria Municipal de Saúde e vai ter que contar com o apoio da GRS vai bater na porta de quem de quem era a secretária com aonde pesa algumas suspeitas eu acho que não pode tudo pela política e o senhor tem mostrado isso quando o senhor falou vou fazer a seleção de alguns secretários o senhor conseguiu trazer um Marco Aurelio um craque da área de infraestrutura depois dele o senhor trouxe outro craque o Fernando Marcato não precisamos nem falar da CEPLAG onde o Otto tem dado um show de bom trabalho onde o secretário da fazenda está conseguindo pagar os salários pagar as verbas constitucionais dos prefeitos e o senhor ainda está conseguindo pagar o passado que não foi pago dos funcionários que foram para a Serasa tiraram o dinheiro deles um milhão e também pagando o ICMS as coisas quando são bem organizadas e tem uma ideia boa vai bem governador fique sabendo eu quero o bem do povo de Minas Gerais o bem do povo de Minas Gerais é uma administração muito boa que o senhor está fazendo agora a mudança ao apelo do canto de sereia para fazer indicações ao Léo dessa maneira eu acho que o senhor podia saber e pedir aos seus auxiliares porque estão sendo feitas essas mudanças na hora da pandemia que foi sacado um secretário um subsecretário e agora vai desmontar a equipe em Pirapora e em algumas outras regionais para atender interesses políticos realmente governador esse não é o seu estilo não sucumba continue como o senhor começou e está tentando fazer estamos do seu lado o senhor não está sozinho não precisa sucumbir a esse tipo de política que o senhor tanto falou dela e que os mineiros acreditaram no senhor como o senhor sabe no segundo turno não votei no senhor votei no Anastasia mas desde o início o senhor precisava da oportunidade de falar a que veio e tudo que o senhor estava fazendo a grande maioria nós somos totalmente favoráveis tanto é que qualquer projeto do senhor aqui nunca faltou o nosso apoio e o nosso voto e não faltará mas não sucumba olha as necessidades que estão sendo pressionadas do pescoço dos seus auxiliares continue vamos continuar colocando as pessoas que foram feito a seleção se elas não continuarem coloque algum outro dali evite esse toma lá da cá de uma política que o senhor não ganhou com ela e não precisa se sucumbir a ela um grande abraço governador Romeu Zema tenho a convicção e a certeza que o senhor vai fazer continuar fazendo um grande trabalho outro ponto nós temos que dar uma olhada e debruçar eu sei das finanças de Minas Gerais mas a questão do pedágio da BR-135 que o Pimentel e a turma dele fizeram no final do governo colocando um pedágio caríssimo eu quero te informar governador Romeu Zema que a estrada está horrível chacoalhando toda não recapiaram a estrada já tem mais de dois anos de contrato chegando para dois anos e meio onde o pessoal da Eco-135 foi no BNDES e tomou um empréstimo de 996 milhões um bilhão de reais para não fazer recapiamento fez um pouquinho de pistas 12 quilômetros 14 de uma terceira pista lá perto de Buenópolis de uma terceira pista lá perto de Buenópolis então que deve ter custado no máximo 10 milhões e a estrada lotada e o povo pagando e mesmo na pandemia está uma moça só lá e fila e pega o dinheiro não é serviço essencial e continua sem parar vamos fiscalizar cada vez mais isso aí porque eu estarei entrando se a bancada do norte quiser junto com ela a doutora Adriana Belli e o Reinaldinho Belli estão preparando para que a gente possa que esse contrato realmente ele venha a ser cumprido e não chegar no quinto ano e falar não deu para cumprir ganhamos pouco um empréstimo de um bilhão de reais que nós pegamos nós tivemos que levar para outro estado para outra rodovia do nosso grupo governador pegue isso na unha não deixe essa Eco 135 fazer o tanto de maldade que eles estão fazendo com o povo do norte de Minas essa ação popular ela vai dar um embasamento mas o senhor pode fazer isso exigir a obra eles querem passar aumentar o pedágio ainda mais sem recapiar faz um tapa buraco e se o senhor quiser eu te mando que eu fui lá na rodovia filmar jogando com a pá um pouquinho de asfalto em cima da área ruim está muito ruim está sacrificando quem tem seu carro está sacrificando quem tem seu caminhão e aí nós temos que pedir uma fiscalização realmente mais dura porque privatizou mas é porque privatizou porque a gente é a favor da privatização que eu também sou não é como o senhor tem que ter fiscalização do governo não pode só privatizar e deixar o povo ganhando os tubos de dinheiro se contaminando lá naquelas guaridas onde põe uma pessoa só e filas enormes com estrada horrível temos que fazer cento e cinquenta quilômetros de duplicação até dois mil e vinte e três já estamos entrando no quarto mês praticamente de dois mil e vinte e um governador temos que olhar isso aí olha essas duas coisas e no mais que Deus lhe abençoe para que o senhor continue fazendo um bom mandato como o senhor tem feito apesar de tantas adversidades e dessa pandemia tão terrível muito obrigado senhores não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência informa ao plenário que nos termos do acordo de líderes acolhidos pela decisão da mesa publicados no diário legislativo vinte e cinco do três dois mil e vinte e um foram aprovados conclusivamente pela mesa da assembleia os seguintes requerimentos requerimento sete mil duzentos e trinta dois mil e vinte e um do deputado Gustavo Mitre requerimento sete mil quatrocentos e oitenta e nove dois mil e vinte e um do deputado Eli Tarquino requerimento sete mil setenta e sete dois mil e vinte e um da deputada Rosângela Reis requerimento sete mil quinhentos e setenta e oit dois mil e vinte e um do deputado Sargento Rodrigo requerimento sete mil quinhentos e setenta e nove dois mil e vinte e um do deputado Betão requerimento sete mil quinhentos e oitenta e um e sete mil quinhentos e oitenta e três dois mil e vinte e um da deputada Andréa de Jesus e requerimento número sete mil quinhentos e oitenta e quatro dois mil e vinte e um do deputado Noraldinho Júnior e outros. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, Sala das Reuniões, 25 de março de 2021. Requerimento número 7.571, 2021, do deputado Cássio Soares, solicitando a retirada da tramitação do projeto de lei número 2.555, 2021, que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Votação do requerimento número 2.680, 2019, da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação. Neste momento, os deputados começam a votação dos 12 requerimentos que estão na pauta do plenário na reunião ordinária desta quinta-feira, dia 25 de março. O primeiro requerimento é um requerimento da Comissão de Meio Ambiente, que requer seja encaminhado ao comandante da Polícia Militar, em Viçosa, um pedido de informações sobre o desfecho de um crime de maus tratos contra animais ocorrido no município de Cajuri, no dia 30 de junho de 2019. Votaram, sim, 20 parlamentares. Não, voto não, não, voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 2.996-2019 da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação. Em votação. Temos agora mais um requerimento de comissões. Este requerimento 2.996-2019 é um requerimento da Comissão de Participação Popular, pedindo que seja encaminhado ao secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, pedido de informações sobre o detalhamento dos custos que compõem a tarifa do transporte coletivo metropolitano, demonstrando-se se houve ou não redução da tarifa em virtude da retirada dos cobradores dos ônibus. votaram sim 25 parlamentares. Não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 3.140-2019 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação. Em votação. Agora os deputados votam de forma remota requerimento da Comissão de Segurança Pública, pedindo encaminhamento à Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido também seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais e ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado, um pedido de informações sobre os índices de suicídio consumados e tentados dos agentes de segurança socioeducativos e penitenciários, dos policiais civis, militares e bombeiros militares. Votaram sim 28 parlamentares. Não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.211 da Comissão de Cultura. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Este é o quarto requerimento votado nesta tarde da Comissão de Cultura, que pede seja encaminhado ao Secretário de Estado de Cultura e Turismo informações sobre quando a Rede Minas vai efetivamente integrar a empresa mineira de comunicação. Também qual será o regime de trabalho dos seus servidores, se eles irão perder algum benefício com a mudança, e também se será viável a proposta dos servidores para que a empresa mineira de comunicação se transforme em uma holding. Votaram sim 31 parlamentares. Não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 3.754, 2019, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo número 1. Vamos agora à votação do requerimento da Comissão de Educação, pedindo que seja encaminhado à Secretária de Estado de Educação um pedido de informações sobre se constam entre as diretrizes do Plano de Atendimento da Educação o fechamento de escolas estaduais e a exclusão de vagas no primeiro ano do ensino fundamental. Lembrando que... Votaram, sim, 29 parlamentares. Não houve voto não, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento... Votação do requerimento 4.012, 2019, da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal. Em votação... Chegamos agora à metade da pauta do plenário desta quinta-feira com a votação do sexto requerimento. É o requerimento 4.012,19, da Comissão de Participação Popular que pede seja encaminhado ao presidente da COPASA, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, um pedido de informações sobre o projeto de captação de água da barragem de Machado Mineiro para atendimento por gravidade aos municípios de Águas Vermelhas, Divisa Alegre, Medina e Pedra Azul. Votaram sim 30 parlamentares, não no voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 7.379, 2021, da deputada Ione Pinheiro. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. em votação. Temos agora a votação do primeiro requerimento desta tarde, cujo autor é um deputado. No caso, uma deputada, a deputada Ione Pinheiro, que requer seja encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e também ao diretor-geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado, um pedido de informações quanto ao conjunto de ações, projetos de engenharia, cronograma e previsão de início das obras do trecho Caeté, Distrito de Morro Vermelho, Raposos, com extensão de 22 quilômetros, correspondente ao programa Caminhos de Minas, lançado pelo Governo do Estado em 2010. Votaram-se em 29 parlamentares, no voto não, no voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 7.405, 2021, da deputada Beatriz Serqueira e outros. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação. Em votação, substitutivo número 1. Este é o oitavo requerimento desta tarde aqui no plenário da Assembleia, este da deputada Beatriz Serqueira, que requer seja encaminhada ao diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão de Águas, o IGAM, um pedido de informações sobre os estudos de impacto e as informações relativas à tramitação do licenciamento e da obtenção da outorga de águas do Projeto Serro, referente à extração de minério de ferro no município do Serro, apresentado pela Mineração Conempe Limitada, com sede na Fazenda Tanque Seco, na zona rural de Itabirito. Votaram sim, 26 parlamentares, não houve voto não, não houve voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 7.415, 2021, do deputado Tito Torres. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria em votação. Em votação. Nesta tarde, nós temos dois requerimentos para serem votados do deputado Tito Torres. Este é o primeiro, que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, um pedido de informações sobre a forma de execução da elaboração de projetos viários. Pequenas pontes, conforme citado na lista indicativa de projetos do anexo 4, do Programa de Fortalecimento do Serviço Público do Acordo Judicial para a Recuperação Integral, relativa ao rompimento das barragens B1, B4 e B5 do Córrego do Feijão. Votaram, sim, 29 parlamentares. No voto não, no voto em branco, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 7.417, 2021, do deputado Tito Torres. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação. Em votação. Este é o segundo requerimento do deputado Tito Torres pautado para hoje, que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, um pedido de informações sobre o plano de recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado, conforme avaliação técnica do DRMG, incluindo-se os municípios atendidos pelas referidas rodovias, de acordo com a indicação de projeto constante no anexo 3 do Programa de Mobilidade do Acordo Judicial para reparação integral relativa ao rompimento das barragens B1, B4 e B4A do Córrego do Feijão. Votaram, sim, 30 parlamentares. Não houve voto, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 7.464, 2021, do deputado Bartô. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silese. Este é o 11º requerimento desta tarde, o penúltimo da pauta do deputado Bartô, em que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações detalhadas do número de leitos criados de unidade de terapia intensiva por hospital de fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021. Votaram, sim, 28 parlamentares. Não houve voto, não houve voto em branco. Está aprovado o requerimento. Votação do requerimento 7.560, 2021, do deputado Sávio Souza Cruz. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silese. Em votação, o requerimento. Chegamos, então, à votação do último requerimento desta tarde, o 12º da pauta. É um requerimento do deputado Sávio Souza Cruz, que pede seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde um pedido de informações sobre qual tratamento precoce vem sendo adotado pelo Estado para os pacientes da Covid-19 e seu respectivo embasamento científico, tendo em vista que, em entrevista à jornalista Leda Nagli, no dia 17 de março deste ano, o governador do Estado afirmou que, abre aspas, tanto é que, entre o início da pandemia, que foi aproximadamente em abril aqui em Minas, ano passado, no mês de agosto, nós tivemos uma melhora muito grande no que diz respeito ao tempo em que as pessoas ficaram internadas. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 30, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. O deputado Dr. Jean Freire acaba de encerrar a reunião ordinária de plenário desta quinta-feira, 25 de março. Agora são 3 horas e 25 minutos. Hoje foram votados, de forma remota, 12 requerimentos que estavam na pauta. Os deputados também falaram sobre a questão do pedágio da BR-135, que liga o norte de Minas às outras regiões do Estado. Falaram também sobre a questão da Covid, lamentando 300 mil mortos...